Não, filma a cara do perdedor aqui, né? Cadê não? A máquina não ganhou. A máquina ainda vai lutar. Agora é vocês dois. Depois é ele e a máquina. Agora é eu e tu, maluca. Eu tô ligado. Tá ligado. Eu deveria ser aleatório, véi. Eu também vou lá na cama. Eu deveria ser aleatório. A máquina foi aleatória. A máquina, você jogou? Ainda não. Eu vou no Raiká, o que ele ganha? Meu Deus, prepare-se para o que ele. E vou prepare-se para ganhar. É eu. Vamos cumprimentar ele? Não, cheguei ele do outro lado. Não vai gastar, não. Tá sério? Vou cumprimentar. Eu tinha cumprimentado. Como é que eu vi? Vai que vem? Vem cá, senhora. Atacau! Tem tempo aí, só lembrando. Ah, sacanagem. Aí, agora eu vou lutar. Ai! Ai, vagabundo. Eu não tava com a minha cara. Parece o mercado andava. Ai! Tô sem calma. Eu não quis sair. A porta do super, lembra disso? A porta do super, lembra disso? Eu acho que ele tava treinado. Ela foi invadida em cima. Eu esqueci, só que a porta era muito fraca. Passa de ré. Não, Lu. Tô dando rasteira ali, ó. Do golpe ele pôr pra trás. Ah, maldito. Você tava batendo no cara. Eu tô sem diálogo. Qual que eu fui ver? Tá bom, tá na hora de jogar, ó. Vou te ensinar tudo que tem a minha mão lá no ensino. A gente chamou pro X1. Eu tive essa máquina, mano? Não, não. Olha aqui. Sai! 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 Tá, mas que bub. Você não sabe fazer isso, não. Mas que bub. Ai! Ih, me trabeu. Ah, um viado. É, esse era o plano. Vou me clicar, não. Só agora que eu percebi. Ah, era ele. Dá cagado, filho. Os danos, os pessoal enxeram. Não é, você não. Descobri o que ele fica atacando na época os 4C toda hora. Enche o trem sem guardar os 4C. É, tô na hora, tô na hora de eu mostrar a minha cabeça. Não! Volta lá nele, volta lá nele. Nem deu ver o carcaxio. Só canto ali. Ô, cadê o lopito que eu mandei ele lá? Ô, boa, pia. Eu não esperava, pia. Só virou que até ficou preta. Igor, eu tenho que bater a mão. Ah, é, tem tempo, só porra. Eita. Eita. Eita, cara. Eu tô vendo o que eu tô falando. Bom, porque você não me deu um ataque que eu fiquei batendo no ar. Então, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que eu tenho. Eu não sei o que eu tenho. Eu não sei o que eu tenho. Ah? Ah, lá. Cara, eu levei o Suzy, falei. Tem que eu tirar o tempo. Tem que ficar comigo. Você não tirou o tempo, Silvio? Eu acho que é o primeiro. Eu não tirou o tempo. O tempo não pode tirar na torneia. Tem que eu... Valeu. O que você deixou eu ganhar? 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 O que você deixou?